Glória a Deus, vamos então abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo de número 13, o versículo de número 10. Você que me acompanha pela Rádio Família Mais, você que me acompanha pelo Youtube, por algum vídeo na internet, que Deus possa abençoar, nós estamos na segunda noite da nossa série Perspectiva e Respectiva, vivendo a sua mudança. Vamos ficar sob os pés, vamos então ler a palavra do Senhor em Gênesis 13, verso 16. Glória a Deus, glória a Deus. Não, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, então se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra no alto e baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Diga, Senhor, fala comigo na tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Você pode tomar seu assento, Deus abençoe. E nós estamos na segunda noite falando sobre Perspectiva e Respectiva, vivendo a sua mudança. Pelo texto que nós lemos aqui nesta noite, estamos entendendo o que Deus está querendo nos falar a respeito da sua palavra. À medida que você dimensiona o que Deus tem colocado no seu coração, Deus se comporta à medida que você dimensiona. Veja, se eu colocar Deus no sentido absoluto, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus muito grande, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que não tem falha, é um Deus que a sua grandeza é incomensurável, é indizível. Mas quando eu coloco Deus no plano relativo, eu posso dizer que Deus cabe no meu coração, na figura de linguagem, Deus não cabe no coração de ninguém, mas na figura de linguagem, Deus cabe no meu coração, fazendo uma poesia, um romance, uma alegoria, a palavra, Deus cabe na minha vida, Deus me guia. Então, no sentido relativo, Deus está limitado à pessoa humana que você é. O modo como você vê, o modo como você projeta, Deus se limita àquilo. Porque Deus não faz além daquilo que Ele pode fazer, que você possa suportar. Então, Ele, graças a que Ele é assim, porque senão seria algo desproporcional, então Deus, Ele trabalha de acordo com a minha visão. Isso no sentido relativo, porque Deus não está limitado a algo, a nada. Mas no sentido relativo, sim, com relação à minha pessoa, sim, com relação à minha vida, sim. Quando eu e Linéa decidimos ter cinco filhos, a gente pediu a bênção de Deus. Estão sendo criados, uma já está casada, a outra está no caminho, os outros vão chegar à sua hora também, e os filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Nós projetamos isso para as nossas vidas. Quando você vê essa expressão de Deus para Abraão, e Deus disse para ele, você vai andar do sul ao norte, do leste ao oeste, vai percorrer a terra no seu alto e baixo. Eu faço uma pergunta a você que está aqui me ouvindo, na igreja, no templo, você que me ouve pelo rádio, você que me ouve pela internet, ou por um canal, ou pelo YouTube, eu quero fazer uma pergunta a você, Deus não teria poder de fazer tudo isso sem pedir para Abraão ter que percorrer alguma coisa, sim ou não? Sim, ele poderia ter feito isso, mas ele respeita a minha individualidade, a minha humanidade, ele respeita os limites que eu tenho na minha vida. Então, na verdade, depois dessa mensagem, você pode ficar com raiva de você mesmo. Porque eu vou provar hoje que nós somos o fruto do que nós dimensionamos. Porque o Israel tem 147 quilômetros de largura e 470 de comprimento. Portanto, para você sair do Monte Hermão até o Monte Hebron, ao sul, você vai gastar como se fosse daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro. São 400 e poucos quilômetros, e essa é a extensão maior de Israel. Mas foi até onde o velhinho viu, foi até onde Abraão conseguiu ver. Portanto, se ele tivesse um helicóptero naquela época, talvez a Mesopotâmia toda seria de Israel hoje. Talvez toda a Arábia Saudita, toda a Jordânia, o Líbano, a Síria seria de Israel. Mas foi até onde os olhos de Abraão conseguiu chegar. Foi até onde os seus pés pisaram. E você vê claramente que Deus colocou aqui uma situação. Olha, onde você pisar, e onde você vê, é onde eu vou com você. É onde eu vou assinar onde você chegar. Isso me leva a crer que Deus realmente respeita a minha individualidade. Quando Deus foi criar o mundo, a primeira coisa foi ordenar as coisas. A primeira coisa que ele fez foi acender a luz. Ele apertou o botão do interruptor. Ele disse, haja luz. Opa, agora tem luz, agora eu posso trabalhar. E ele começou a criar. Quando um construtor, ele vai fazer uma casa, ele dimensiona a planta em cima da metragem da casa. Veja, qual é o construtor que pega um terreno de 10 por 25 e constrói uma casa de 30 por 40? Não tem condição. É melhor, é mais fácil de construir menor do que a metragem do terreno. Então, a nossa fé, a nossa perspectiva, ela está fundada na dimensão pela qual nós nos propomos. Em primeiro lugar, a dimensão que adotamos limita o que projetamos. Repita comigo. A dimensão que adotamos limita o que projetamos. E isso não é errado, não é pecado. Não quer dizer, a proporção da dimensão que eu adoto, ela vai limitar o que eu projeto. Isso não tem jeito. Então, a gente pode ir um pouco além. A gente pode ir um pouco mais. A gente pode se projetar. Mas se eu não tiver uma dimensão para isso, o que vai acontecer? A Bíblia diz que, pelo nome de Cristo, todos deveriam ser salvos. Diz a palavra assim, que Deus não quer que ninguém se perca. Então, na dimensão de Deus, todo mundo cabe no coração de Jesus. Todo mundo cabe na salvação. A salvação é para todos. Não há limite para os salvos. Todos podem ser salvos. Amém, glória a Deus? Todos quanto queiram ser salvos. A predestinação, ela limita. É uma doutrina errada. Ela limita. A pessoa nasce para ir para o inferno e outra nasce para ir para o céu. E quando você aperta o calvinista, ele corre para a soberania. A soberania não pode ser confundida com o poder de Deus. O fato de ele saber, não significa que ele pode interferir. Isso é uma coisa doutrinária. Mas a salvação, ela está para todos. Todos cabem na arca do Senhor. Então veja, o que eu dimensiono, eu adoto e limito para o que eu projeto. Eu posso fazer mais. Eu posso estudar mais. Eu posso conquistar mais. Eu posso fazer mais. Eu posso conhecer mais a Deus. Tem espaço no teu coração para conhecer mais a Deus. Aleluia. Tem espaço na tua alma. Eu posso conhecer mais a Deus. Eu posso me entregar mais a Deus. Mas eu preciso fazer uma redimensão. Eu preciso redimensionar isso. Eu preciso criar um sistema em que eu possa estar aberto. Quanto mais de Deus, melhor. Diga, quanto mais de Deus, melhor. Então, quanto mais eu tenho dimensão, melhor. Eu tenho certeza que quando a Lady começou a cantar a primeira música dela, não era a voz que ela tem hoje. Com o tempo foi passando, foi mudando. Até o estilo mudou. Porque você foi dimensionando a voz. Isso é nas artes. O pastor Marcos no microfone, hoje ele lida com a rádio. Eu fui ver um dia lá, eu vivo no estúdio B, ele lá trabalhando. E ele pega assim, se eu for fazer aquilo, pede tudo. Ele coloca a vinheta, ele muda aqui, muda ali, ele fala, ele consegue. Agora, ele não começou assim, deve ter começado no aquário também. Uma pessoa do outro lado. A gente vai dimensionando, a gente vai abrangendo, a gente vai crescendo. À medida em que os nossos limites vão avançando. Então, eu não posso reclamar do diabo, do homem, do patrão, do amigo, do irmão, da igreja, do pastor, do bispo. Porque está nas minhas mãos, como estava nas mãos, na verdade, nos pés de Abraão. Estava nas minhas mãos, está nos meus pés, está na minha vida. Redimensionar até onde eu posso projetar aquilo que Deus tem para a minha vida. A minha perspectiva diz isso. Segundo lugar, a perspectiva cria opções além da realidade. A perspectiva, ela cria opções além da realidade. Eu conheci o pastor Nicásio, muito meu amigo lá de Caruaru, da igreja conegacional. Ele era um menino lá do sertão de Paraíba. Um sertão, um local assim, inóspito. E ele era numa jangada, olhando o avião passar, ele dizia, um dia eu vou voar ali dentro. E os amiguinhos dele empurraram, você não vai sair daqui para nada, para você aqui. Nossa, isso aqui é uma aldeia. Isso aqui não existe no mapa. Um dia eu vou voar. E ele falou, o dia que eu sentei num Boeing, para ir para Israel, para viajar, 18 horas, 20 horas. Então ele lembrou do dia em que ele estava lá embaixo, olhou para o céu e disse, eu vou voar naquele avião. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então a perspectiva, ela cria opções além da minha realidade. Eu pisei no sambódromo vazio e cantei sozinho lá no sambódromo. Quatro anos depois, eu estava cantando para 100 mil pessoas dentro do sambódromo. Glória a Deus. Eu vou me mover dentro da opção da minha perspectiva. A perspectiva, ela dimensiona um terreno que ainda eu não pisei. A perspectiva, ela redimensiona um terreno que ainda eu não pisei. Mas aconteceu um fato com o papai, esse mês passado, que está todo mundo assim, ele agora é um herói. Ele é um herói da nossa igreja agora. Ele está sendo conhecido como o herói da terceira região, da denominação. Quando ele comprou em 67 o orfanato do Bom Pastor, aquele prédio de terra onde o Diego lá estuda, são 8 mil metros quadrados, já foi lá, né? Então quando ele comprou ali, em 67 foi 500 mil réis, ele e meu tio. Eles compraram, levantaram aquele prédio que está lá e fizeram um orfanato. Nos idos dos anos 70, ele entregou para a igreja Wesleyana. A nossa igreja entregou e ela começou a administrar. Mas eu ouvi, eu acho que o Diego chegou a ouvir isso também, não sei se o Paulo chegou a ouvir isso, mas eu sempre ouvi que aquilo era num buraco. Aquele seminário fica num buraco, aquele orfanato fica num buraco. Aqui no Cabo Sul, lá no buraco, ali o vento vai, não sabe para onde vai, o vento chega e pergunta, onde é que eu vou agora? É um lugar assim, escondido. E tal, Cabo Sul, lá depois do Palmeira Rossi, e tal. E todo mundo metia o pau naquilo lá, terrível. Só que o governo do estado, acho que no tempo do Mário Covas, começou a fazer o tal do Rodanel. Ah, deixa eu lhe falar uma coisa. Glória a Deus. O Rodanel está passando a um quilômetro de um lado do orfanato e 800 metros do outro lado. A pista que vai e a pista que vem. Ele ficou no meio, super agora valorizado. Eu cheguei em casa, meu pai estava emocionado com a notícia. Eu disse, pai, 40 anos a gente ouviu que aquilo era um buraco. Ele disse, filha, há 45 anos, quando eu comprei aquilo, eu tinha certeza que Deus estava me dando o melhor lugar. Nos olhos dos homens, merecia um aplauso, né gente? Misericórdia, né? Vamos acordar aí. Glória a Deus. Nos olhos dos homens, nos olhos dos homens, era um buraco, um inóspito jogado. Mas há 45 anos, Deus via lá na frente, que seria um local super valorizado pelo estado de São Paulo. Amém? O que é que você está pensando agora? Aleluia. Onde é que você quer chegar? Deus pode valorizar isso aí. Alguém pode ouvir, olhar e dizer que isso não é nada. Que isso é um buraco. Que você, Deus pode te colocar nos lugares maravilhosos. Aleluia. Deus pode te exaltar. Pastor Marcos, eu vi você lá no seu quarto. Com aquele computador. Ô pastor Marcos, Deus pode pegar o senhor dali e jogar numa rede nacional. Eu não tenho dúvida, pastor. Eu não tenho dúvida. Quem não tem dúvida vai ver. Aleluia. Quem não tem dúvida vai ver os milagres de Deus na sua vida. Quem tem perspectiva e tem respectiva vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Você vai se antecipar. Porque a perspectiva cria opções além da nossa realidade. Ei, escuta aqui. Eu ouvi a vida inteira que a gente tem que parar de andar nas nuvens. Não, eu quero andar nas nuvens. Eu quero sonhar. Eu quero andar pisando nas nuvens. Glória a Deus. Amém. Quando eu desço para a terra, eu fico triste. Eu perco a esperança. Eu fico coibido. Eu fico coagido. Eu fico limitado. Eu fico empurrado. Mas quando eu estou andando nas nuvens, eu vejo tanta coisa. Aleluia. Eu sonho de tanta coisa. Eu não quero acordar naquele sonho. Glória a Deus. Porque eu sei que Deus vai fazer. Aleluia. Amém, igreja? Em terceiro lugar, a perspectiva vê espaço para crescer. A perspectiva motiva você a mudar o espaço. É interessante. Quem já foi vacinado alguma vez aqui? Já. Todo mundo, né? Glória a Deus. Se não, eu vou ter que chamar a polícia. Você já foi vacinado? Já tomou uma injeção? O que a enfermeira faz? Ela chega assim, ela dá uma picada. Pá. Não. Ela pega um álcool, ela limpa. Quando é aqui na veia, ela bate um pouquinho. Ela prepara para dar a picada. Quem já foi um dentista aqui? Glória a Deus. Quem já fez canal? Aleluia. Eita, bênção. Amém? Lá no canal também. Ela prepara. Puxa locaína. Só não aquele nervo que dói muito. Bom, há um preparo para que se estabeleça a ação. Eu não sei porque tem crente que não prepara e quer agir. Tem crente que não prepara e quer agir. Não ensaia e quer cantar. Não estuda e quer pregar. Não, não, não. Sabe?